Oiê, tudo bem? Última sexta-feira do mês é dia de home decora. O tema desse mês é bandeja posta para visita de última hora. E a nossa convidada especial é a Josiane Barsic do canal Palpite Rosa. Eu vou deixar o link do canal da Josiane e de todas as outras participantes aqui embaixo no box de informações para vocês. Não esquece de passar lá para dar uma conferida. Eu trouxe uma proposta simples, como sempre, daquele jeito que a gente gosta, com o que tem em casa. E eu não quis planejar muito esse vídeo para poder realmente ser de uma visita inesperada, de última hora. Para eu realmente conseguir fazer algo assim, num estralo. Assim como na vida real, né? A pessoa chegou, e agora? O que eu tenho? O que eu vou procurar aqui? Então agora vamos ver como que eu montei essa bandeja. Música O guardanapo eu dobrei ele assim, que eu acho que vai ficar melhor, ó. Vou colocar um de cada lado, mas ele é um guardanapo simples, ó. Então eu dobrei na diagonal, e depois dobrei aqui de novo, para ele ficar de biquinho. Vou colocar um de cada lado. Olha como essa bolachinha é. E, gente, é uma delícia. Para comer ela com o requeijão, vai ficar uma delícia. Eu vou colocar só aqui, ó, um pouquinho. Tô tirando aqui, vou mostrar para vocês. Sai com facilidade, na hora ali você consegue tirar. É mais difícil você achar o começo, sabe? Você conseguir puxar o comecinho. Não sei, eu acho essa dica bem bacana, ó. Tirei. E agora é só abrir a tampa, vocês vão ver como é que vai ficar bem bonito. Ó, abri e vai ficar desse jeito no potinho, ó. Ó, que belezinha. Então a gente vai colocar ele aqui. Eu vou colocar com a espátula assim, para não cair. Mas olha que belezinha. Eu tô com esse pacote de bolacha aqui aberto. Ela é bem gostosa, essa aqui folhata, que ela tem sabor de manteiga. Gente, essa bolacha é muito gostosinha mesmo. Então eu aproveitei que eu tava com o pacote aberto. Coloquei algumas aqui, ó, no potinho. E vou colocar aqui também, que também acho que fica bem gostoso com requeijão, ó. Pra gente finalizar aqui a nossa bandejinha, eu tô aqui com esse biscoito. O que que eu vou fazer? Eu vou abrir ele e vou colocar como um mimo pro convidado, sabe? Pra pessoa. Então quando eu for levar a bandeja, eu já vou levar assim, ó. Vou colocar um cookie pra cada um, que é um docinho, né? E eu achei que ficou bem bonitinho assim. Se chegasse alguém aqui em casa agora, olha só, eu poderia receber essa pessoa muito bem. De verdade, eu quis pensar em uma coisa simples, né? Uma visita de última hora, um cafezinho mesmo, pra servir algo bem simples. E com o que a gente costuma ter em casa. São coisas que eu gosto de comprar, por exemplo, essa bolachinha, esse requeijão, esse cookie. Eu gosto de ter. Eu coloquei o copo pequeno, até tentei colocar uma taça. Mas eu achei que ela ficou muito desproporcional com a minha bandejinha, não ficou bonito. Então o copinho é pequenininho, mas tudo bem. Eu vou colocar ele já com a água geladinha, já vou colocar a água pra levar na bandeja. E o café, porque daí a pessoa pode se servir de novo se ela quiser. Então a garrafinha coube, então ela vai aqui. O mimo pra visita, que é esse cookie, né? Junto com o cafezinho. Aqui uma segunda opção de bolachinha, caso ela não goste dessa aqui. Eu acho bem difícil, porque essa daqui é uma delícia. Mas caso a pessoa não goste, ela vai ter a opção da bolacha mais simples, né? Que é essa daqui de água e sal, que a gente chama de água e sal. Mas essa aqui tem gosto de manteiga, gente. É uma delícia mesmo. Vale a pena. Ela é folhada. É muito boa. Vale a pena. A colherzinha, apesar de eu não ter colocado o açúcar aqui, eu coloquei a colher, tá? Eu não coloquei, porque o meu café normalmente é adoçado. Então, mas aí você vê, se pergunta se a pessoa não tomar café com açúcar, enfim. Aí você pode colocar um açucareirozinho ali e a colher. De tanta forma, eu coloquei pra mostrar como ficaria aqui na composição. E o guardanapo, que é bem importante, gente. Um guardanapinho de papel, a gente fica mais confortável. A gente tá com batom, a gente quer mulher, né? Ou enfim, quer secar a boca. É bem importante ter um guardanapinho ali também. E como o espaço era bem pequenininho, eu até tentei pôr um vaso de flor, mas ele ia ficar atrapalhando por conta da bandeja ser pequena. Eu coloquei um passarinhozinho pequenininho ali no meio, só pra fazer um charminho. Bom, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia. Como eu falei pra vocês, eu não planejei esse vídeo, então é realmente, assim, uma bandeja inesperada, vamos dizer assim. Eu realmente montei como se tivesse parecido alguém aqui em casa, meio que do nada. Não esquece de passar no canal das meninas pra ver também a ideia delas, porque daí você vai estar cheia de ideias. E com certeza alguma vai servir pra vocês, porque você vai ter, vai se identificar mais com o gosto, com o que a pessoa colocou, com a louça que ela tenha. Então vale muito a pena você ir no canal delas conferir. Se você gostou do meu vídeo, não esquece de deixar o joinha aqui pra mim, que ele é muito importante pro crescimento do canal. Se inscreve aqui pra não perder os próximos vídeos. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau!